E aí, mano, beleza? O Roblox aqui lançou dois novos itens aqui no catálogo, tá? Esses itens aqui são feitos pelo Roblox mesmo e é por tempo limitado. Primeiro tem essa camisa aqui, né? Esse moletom do Ano Novo Lunar. Então, esse item aqui ele tá custando aí 40 Robux e vai ficar disponível até dia 15, beleza? E até que é um moletom bastante da hora, apesar que parece que tá em baixa qualidade. Eu não sei se é por causa da que tá aqui no catálogo, né? Não sei se no jogo é melhor. Mas é que tá em péssima qualidade, mas eu achei bem da hora aqui esse moletom. E o segundo item é esse item aqui, tá? Esse item aqui ele vai ficar disponível até hoje, tá aqui ó, até dia 8, beleza? Ele também é um item aí de 40 Robux e ele fica aí nas suas costas, certo? Então, é aqui ó, como vocês podem tá vendo, é um item aí que fica nas suas costas e eu também achei ele bastante da hora. Comenta aí o que você achou desses dois novos itens aqui, tá? Eu vou tá deixando o link deles caso você estiver interessado. Então é isso, o vídeo tomou que você tenha gostado. Se você quiser, vai no meu servidor do Discord, dá like e compartilha. E é isso, um tomando com Deus e fui!